A Pabllo Vittar é obrigada a se pronunciar após se ver em um meme, um meme bem esquisito, aquelas brincadeiras da internet, sabe? Só que dessa vez não teve nada de engraçado não, e sim de transfóbico. A gente vai ver agora. E mais uma polêmica explodiu na internet nesse fim de semana, desta vez envolvendo Pabllo Vittar. O motivo? O post feito pelo lutador e ex-desafiante dos meios médios do UFC, Darren Till. O britânico, que também é famoso pelas declarações controversas na internet, teve até sua página bloqueada por um aplicativo. Darren foi denunciado na plataforma por milhares de pessoas mundo afora, depois de postar uma montagem em que Pabllo Vittar aparece grávida. No meme, o resultado de um ultrassom exame que determina se uma mulher está ou não grávida. O diagnóstico de Pabllo, necessidades fisiológicas. Quando você é transgênero e pensa que está grávida, tenha uma ótima semana pessoal. Positividade. Vale lembrar que Pabllo se declara drag queen cisgênero, que é quando a pessoa se identifica com o gênero que nasceu e é drag queen como expressão artística. E claro que Pabllo Vittar não ia deixar passar em branco isso. Neste fim de semana, a cantora soube do episódio e tratou de se defender. Se manque seu lixo. Pessoas trans e travestis merecem respeito. Tem gente que é bonita, mas não tem a dizer, né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento, né?